Já não é o primeiro debate que temos sobre este tema, e pelo qual saúda evidentemente o PSD, como antes a Iniciativa Liberal também apresentou propostas neste sentido, e portanto vamos de novo discutir a questão da descentralização e do centralismo no nosso país. Reconhecido historicamente, Portugal já era um país desequilibrado há séculos, e é verdade é que ter uma faixa mais densamente povoada no litoral, principalmente no litoral norte, de Setúbal até Braga, e a sermos rigorosos vai até à Corunha, porque a fachada galega também é a mais povoada, é um dos fatores estruturantes da formação desta nacionalidade. Provavelmente, de outra forma não havia país. A esse centralismo há uma coisa a acrescentar, é que houve uma mudança na estrutura produtiva do país, e o país deixou de ser um país de setor primário para ser um país do setor dos serviços, que tem tendência a concentrar-se mais nas cidades que já são grandes. Portanto, nós não estamos só a discutir reequilibrar o país em termos de coesão territorial, estamos a discutir um modelo de desenvolvimento, e já não vamos a tempo de reinventar uma estrutura produtiva e social que era atrasada e da qual nós quisemos sair, como um todo. O que me incomoda neste debate é que às vezes fazemos o debate como se houvesse uma doença em Lisboa que se chama centralismo, e que se por acaso, por milagre, ela desaparecesse, o país era equilibrado territorialmente. Isso não é verdade. Sabemos todos que não é verdade, ou a ser verdade, então o centralismo está em todos nós. E deixem-me terminar dando um exemplo, que não custa dinheiro, que não depende de coisas que nos dividem, como a regionalização, em que uns são a favor e outros contra, e que mesmo assim não passam nesta casa. Um círculo nacional de compensação. Não é uma autoestrada, não é um hospital novo, mas diz uma coisa às pessoas do interior e dos distritos com menos gente, que é o teu voto conta o mesmo do que conta o voto em Lisboa ou no Porto. Ora isso, nem o PS, nem o PSD querem que passe agora na revisão constitucional. Dizeram aos nossos cidadãos, são cidadãos de primeira, mesmo que estejam em Porto Alegre, votem no partido que quiserem votar, o vosso voto não é desperdiçado. Enquanto não o fizerem, desculpem, estamos aqui a fazer um debate muito teórico e na prática o centralismo está em todos e cada um de vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente.